Olá rapaziada, Boaipa aqui, trazendo vocês mais um vídeo dessa décima enração de uma batalha aqui, muito foda pelo título, como vocês já estão vendo Cara que me pediu essa batalha, pediu pra porra, Snormax tá ligado? Esse mano aí ó, mano o cara pediu todos os vídeos, então já fica esse adendo aí ó Se você quer que eu reaja a sua batalha, pede em todos os fucking vídeos que uma hora chega, tá ligado? Não adianta você ficar comentando várias vezes no mesmo vídeo Porque isso é spam, e spam eu não aceito Se você ouvir que você tá fazendo spam, eu vou fazer questão de não reagir a sua batalha Então comenta aqui nem gente em vários vídeos que uma hora vai, uma hora vai Bem, primeira reação do dia, vou soltar outro vídeo hoje ainda, às 6 horas da tarde, então fica de olho aí São duas batalhas fodas, como vocês podem ver pelo título, que nem eu já disse Choice vs Seed, primeira fase, paredão do rap O que eu vi é uma batalha nova, né? 3 de fevereiro e tá na sexta edição Então, é uma batalha nova ou recomeçou a contagem, não sei Sem mais delongas, 3, 2, 1, go Ok, você chegar aqui e me pegar de cara é um puta karma Parceiro doze não, doze hoje é uma arma Que eu boto na sua cara, você nunca entende Que eu pego na batida de repente, agora você sabe que o MC choice entra na sua mente Porque você é MC fraco, na verdade você não tem a realidade Banda da favela, eu mando a real, agora mano você sabe como é Porque eu vou te deixar uma sequela Acho que você deveria aumentar a sua capacidade mental O seu verso na moral, porque o seu talento é natural Enquanto o meu talento já é sobrenatural O meu parceiro de frente comigo, nesse cristalí, tu é só um menino Bati de frente com o meu karma profissional em mudar o meu próprio destino Agora tu sabe que eu rimo bem E vai se me chamando de fraco, diz pra mim Quantos nacional você tem? O cara que ganhou pode fazer isso O cara que ganhou pode fazer isso É cartada né irmão Precisa dar uma... Você fã de pau não tem o nacional, mas só que no bagulho o choice não é bobo Mundo bom no destino, a novela senhora do destino da Globo E a rima é bolada, puta que pariu Você é senhora do destino, mas é atropelado na Avenida Brasil Demorou, 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 demorou Tu sabe que parceiro, sempre que eu faço freestyle Não interessa, eu domino o beat Vou botar freestyle na Globo, depois você para e agradece o Cid Esse é o problema parceiro, é no freestyle eu volto pra fuder A meta é essa senhora da Globo Eu quero ver o cu ventão rimando lá na TV A senhora moral, eu chego aqui no FI Tu é Fatima Bernardes, vou de frente pra Gabi Esse é meu proceder, ele é o mainstream A Globo e o SBT É o SBT, esse é o problema parceiro No freestyle você não é capaz Era pra você ler livro, só cita a TV Sai da TV, tá lá demais Esse é o bagulho, eu te falo parceiro Cadê a cultura, cadê tua postura? Tu sabe que o bagulho é louco E eu tranco tua mente de frente da ditadura Só que enquanto você faz a intro O choice já chega e faz o interlúdio Você é repórter pro ar, televisão O choice só aperta o rack no estúdio Entra na internet, agora mano você não entende Pego na batida bolada, agora barreia de repente O bagulho fica bem mais envolvente Bem mais envolvente O bagulho é louco parceiro, você não tá acostumado Tu vai viver a minha luta, você tá rack dentro do estúdio Cachorrinho é de madame, eu tô rack sempre na rua Cê sabe que tu é seqüela Rack no estúdio, faz hit na internet Eu faço hit dentro das vielas Tá aqui no chilo, tô chegando aqui sem vacilo Porque esse cara agora mano, acho que ele marcou o cochilo Não sou cachorro de madame não Na real mano agora eu chego na liga Clube que você tá ligado, o cachorro de briga Até tem um Muay Thai na barriga Você sabe que você só cai bala Muay Thai na barriga E um quartilinho do lado a pé de choque Eu te falo, aqui é só virar lata Joyce e a corde madame Chega essa bunda e me joga a bata Aê namorado, barulho pra batalha Chave, batalha da hora Votação Castigando Quem acha que começou Quem acha que MC Choice foi superior à minha esquerda Barulho pra cima Diferentemente, quem acha que foi MC Cid Barulho pra cima Cid, primeiro alto Aí, pede de novo, paga o pau, cara Então de novo, vai, MC Cid Choice Primeiro alto Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer! Que ligeiro! Que ligeiro! Que ligeiro! Que ligeiro! Que ligeiro! Acha que é o Tirulipa? Terceiro! Mano tem uma formiga no meu notebook toda vez isso mano! Nem como doce no quarto mano! Vai tomar no cu mano! Agora ta no meu dedo essa filha da puta mano! Que nojo mano! Enfim! Isso acontece nas melhores pessoas com as melhores fodas! Terceiro round nessa merda! Uou! 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 Demorou parceiro! Tu não tem inteligência! Bateu de frente comigo te mostra a consequência! Sou muito feio e estou te desconcentrando! Presta atenção na ideia! Esquece minha aparência! Esse aqui é o bagulho irmão! O Sidcapa agora o seu problema é que cê tá julgando por fora! Mas tudo bem vira lata vai ficar! Hoje a lata nunca te ensinaram! A não julgá-lo nisso pela capa! Eu não julgo! Eu lembro pela capa! No primeiro round você falou! Choice da pata! Só que o choice não dá a pata! Porque eu sou da rua acostumado irmão! Sempre nos maltratam! Eu faço a rima! Ela constrói! Porque eu mostro a realidade lá de Niterói! Parceiro! Você não tem a atitude! Bicho do Dr. Dento Precisa! Doutor Hollywood! É! Doutor Hollywood! Mas infelizmente o cara tá vazio! Você é lá de Niterói! Mas desculpa te dizer! Aqui você não vai ter planela do rio! Aí parceiro! Na moral tá tranquilão! Não quero a planela no rio! Em Brasília eu faço caldeirão! Aí parceiro! Aqui te machuca! Eu faço caldeirão! E eu tô de frente com a cuca! E eu tô de frente com a cuca! Eu sou a cuca e sou a becky na poesia! Agora é sim e salavim! Eu te tiro da cartola! É a cuca do some na minha magia! Uuuuh! Eu tô de frente com a magia! Eu tô na magia! É Harry Potter! Passeiro eu faço a rima agora! Eu quero que me note! Porque mesmo sendo o pior! Posso ser o saci perereiro! Eu te ganho numa perna só! Uuuuh! 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 O que é isso? Pessoiro! Eu te ganho numa perna só! E muito bom só Agora eu vou falar a verdade Tudo era o golzão Cadê tua criatividade Cadê a criatividade Eu mostro aqui na realidade Porque eu tenho vários flows Eu posso mostrar aqui na saga é cidade Mulher que te falta a essência Agora eu te mostro em toda a competência Porque na real eu caio Porra, cadê a minha concorrência Cadê a minha concorrência Gaguejou, tentou Não conseguiu Beijo, falou O que o irmão se acostuma Avalanche pra cima Vai com a lona Vai ser o canal moral Antes que mande uma rima que preste Não é Avalanche Eu sou o Monte Everest Eu só estou na fé Eu faço rima brava de Brasília Até o Tibete Até o Tibete Joyce está semelho Eu sou o primeiro que subiu No Everest E me enganei Eu sou o Monte Everest Sem caô de fruta Eu sou Cid Um conquistador Tá tranquilo Mas só que tá no abandono O alto é um nacional Mas hoje eu vou te tirar do trono Aí meu forte Você se fudeu Ganhou em 2017 Porque lá o Joyce não apareceu Quem ganhou essa porra Vamos ver essa merda Quem ganhou isso aí Quem achou que deve passar de fase A minha direita MC Cid Barulho e mão pra cima Diferentemente Cássio foi MC Choice Barulho e mão pra cima Só pra marcar o Joyce Cid Chave, uma chave Da hora a atitude do Cid Eu concordo Achei que o Joyce ganhou o terceiro Mas vamos por partes Primeiro round foi muito equilibrado Aí antes de mais nada também Batalha é foda Valeu aí o cara que ficou enchendo o saco Cometendo todos os vídeos Valeu a pena Eu gostei da batalha Batalha é da hora A plateia tá numa vibe da hora Tipo não tá aquela coisa nem exagerada De ficar gritando que nem os filhos da puta Pra qualquer merda e também não tá morta Eles tão gritando realmente Pra quando a rima é da hora Isso é bom Isso é bom Só algumas coisas né Uma dica aí pra batalha do Paredão Caso ela ainda esteja acontecendo Volte a acontecer depois da pandemia É Quando vocês forem filmar os vídeos Deixem a caixinha do outro lado Nunca deixem a caixinha perto da câmera Porque senão Assim Só pelo fato da plateia estar do outro lado O Cid teve que rimar pra plateia A voz dele já ficava baixa em alguns momentos E a caixinha tava do lado de cá Tipo tá ligado Quarta parede Tava tipo atrás da câmera Então Ficava mais alto O som do beat Do que da voz dos MCs E pra eles não vai fazer diferença nenhuma Se vocês deixarem a caixinha no chão do outro lado Ou alguém segurando lá do outro lado Tá ligado Então Façam isso Não deixam a caixa Não deixem a caixinha Lá da câmera E sim do outro lado Porque Senão fica Rúi de escutar Mas só uma dica mesmo Porque eu também organizo batalha Então eu tenho essas noções Na hora de gravar vídeo Tá ligado Mas é mais uma dica mesmo Batalha é muito da hora Rimas muito boas Vale dizer que são dois caras que estavam ali Meio que Não enferrujado Mas parados né Não batalham mais como antes Constantemente Então Tava mais ou menos a mesma coisa ali Um contra o outro Primeiro round Eu achei bem equilibrado Tá ligado Mas eu achei que o Cid Realmente ganhou por bem pouco Primeiro O segundo Já foi uma coisa mais desnivelada O Choice ganhou claramente O segundo round E o terceiro Também foi bem equilibrado Só que o Choice Foi mais constante Durante o round inteiro O Cid em alguns momentos Do round Foi superior Mas o completo Todo do round O Choice Conseguiu ser melhor Tá ligado Por mais que ele tenha Daquela gaguejada E pá Isso aqui Teve um momento Que o Cid também Não rimou nada demais No terceiro round Então Essas coisas Que vão se balanceando Fizeram com quem Tivesse como avaliação O Choice Ganhando de 2 a 1 Mas é muito louca Essa batalha Eu gostei mano Eu gosto de batalha assim Que é tipo Abertona Tá ligado O pessoal fica Tipo tudo vendo de longe Você fica lá Tenho vontade De ficar lá em batalha assim Tá ligado Aqui em São Paulo Pelo que eu me lembro Tem mais o Vila Só Mas o Vila Eu não consigo ir Porque é de domingo E é muito longe da minha casa Eu prefiro não ir O domingo é um dia Que eu gosto de ficar em casa Então eu acabo não indo Mas se um dia eu for pro DF Porque eu sei que eu vou Eu tenho meio que uma viagem No esquema aí pro DF Eu não sei se essa batalha É perto de onde eu vou estar Mas se for Quero conhecer a batalha do Paredão Muito louco Gostei mano Mas é isso Batalha foda Valeu o cara que recomendou Pra mim foi 2 a 1 pro Choice Mas eu senti o irmão muito Máximo respeito Pro meu irmão Se é meio de outra mãe Até Mas cara Muito foda Muito foda Gostei pra caralho Mas é isso rapaziada Primeiro vídeo do dia Daqui umas 6 horas Eu vou soltar outro É 6 horas? Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5 É Aqui é 6 horas Eu vou soltar outro vídeo Então fica atento aí Que Nós não tá de brincadeira Mas é isso Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Baweb Tamo junto Satisfação E é nóis